6h59, agora a gente fala de um acidente grave que aconteceu no bairro de Undina, aqui em Salvador. A motorista é uma jovem de 18 anos apenas, morreu no local. Essa batida aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, olha aí. Olha só como é que ficou o carro, minha gente. Olha que tragédia. Foi na madrugada, na avenida Demar de Barros, o carro desgovernado subiu no canteiro, bateu no muro do campus da Universidade Federal da Bahia e capotou. Olha pra isso, olha pra isso. Essa menina, identificada como Mila Laís Godinho, do nascimento de 18 anos, dirigia o carro. Com o impacto da batida, ela foi projetada pra fora, olha aí. Essa jovem natural de Campo Formoso, aqui na Bahia, era estudante do curso de Direito de uma faculdade de Salvador, morreu na hora, não teve jeito, o pessoal do São Moina foi até o local, mas não teve como salvar essa menina. O carro estava em nome de outra pessoa, os policiais não sabem o que pode ter causado este acidente. Olha aí, de madrugada, um acidente muito violento, olha só pro carro, olha como ficou esse carro, capotado. Subiu no canteiro, bateu no muro e capotou e ficou aí, espalhado no meio da pista. E essa jovem, 18 anos, adolescente ainda, 18 anos, estudante do curso de Direito, infelizmente não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe de reportagem conversou com o vigilante da universidade, que estava no momento do acidente, e com o tenente da polícia militar, que foi até o local pra fazer as averiguações. Eles comentaram a morte dessa jovem. Vamos ouvir. É triste, né? Porque a gente sabe que é uma vida, e como tal, é muito triste a gente ver uma cena como essa. É uma vida interrompida, né? Nós fomos acionados pelo Centel por volta de 2h50 da manhã, que foi o momento em que esse carro colidiu contra o muro aqui da Ufiba, da prefeitura da Ufiba. Deslocamos pra cá, já encontramos a SAMU, que já estava no local, e já tinha verificado que a senhora lá, Mila, de 18 anos, já se encontrava sem sinais vitais. E aí fizemos a contenção aqui, pra que não acontecesse outros acidentes, e tentamos localizar alguma coisa que a gente pudesse acionar a família, ou algum documento, algum número de celular, mas não foi possível. Até o momento nós não conseguimos, estamos aguardando agora o IML comparecer no local pra fazer a retirada do corpo.